Estou passando de uma mulher foda Mas ela é carinhosa na hora de amar Eu chamei a morena e fui para o piseiro Ela daquele jeito querendo me provocar E ela fazendo vucu vucu Ela sarrando do jeitinho bruto Faz o que bem quer menina, mulher E ela fazendo vucu vucu Ela sarrando do jeitinho bruto Faz o que bem quer menina, mulher Isso é baqueiros da pisada, seu domingo Sucesso novo Estou passando de uma mulher foda Mas ela é carinhosa na hora de amar Eu chamei a morena e fui para o piseiro Ela daquele jeito querendo me provocar E ela fazendo vucu vucu Ela sarrando do jeitinho bruto Faz o que bem quer menina, mulher E ela fazendo vucu vucu E ela fazendo vucu vucu Ela sarrando do jeitinho bruto Faz o que bem quer menina, mulher E ela fazendo vucu vucu Ela sarrando do jeitinho bruto Faz o que bem quer menina, mulher Ah, ah, ah Isso é vaqueiros da pisada, seu menino Sucesso novo Ela ligou pra mim e disse Amorzinho, eu tô chegando aí A gente brigou, saudade apertou Então me chama que eu vou Ela briga com o namorado E vem descontar no meu quarto Liga e pede pra me ver O que eu digo é que ele não pode saber Ele não pode saber E nem pode sonhar que quando sai da casa dele Venha aqui me procurar E nem pode sonhar que quando sai da casa dele Venha aqui me procurar E nem pode sonhar que quando sai da casa dele Venha aqui me procurar Ela ligou pra mim e diz Amorzinho, eu tô chegando aí A gente brigou, saudade apertou Então me chama que eu vou Ela brinca com o namorado E vem descontar no meu quarto Liga e pede pra me ver O que eu digo é que ele não pode saber E não pode saber E nem pode sonhar que quando sai da casa dele Venha aqui me procurar E nem pode saber E não pode sonhar que quando sai da casa dele Venha aqui me procurar E não pode saber E nem pode sonhar que quando sai da casa dele Venha aqui me procurar E não pode saber E nem pode sonhar que quando vem da casa dele Venha aqui me procurar Vol, op, put, vou E se é vaqueiro Usa pisada Esquil Bota pra descer Meu parceiro seus cunos teclados Vem, vem, isso é Vaquenos na Pizarra Maravilha parceira isso, divulgações Divulga os Vaquenos O começo era diferente, eu só pensando na gente Você me fez de bobo Mas agora que a ficha caiu, nós separados Tô longe um do outro Me fez perceber que você não fez tanta falta assim Tô bem melhor agora com você Bem longe de mim Não vai mais brincar de me iludir A diversão acabou de acabar Coração que era só pra ti Vem pra outra briga de amar Não vai mais brincar de me iludir A diversão acabou de acabar Coração que era só pra ti Vem pra outra briga de amar Vem, vem, isso é Vaquenos na Pizarra, menino Oba, showa! No começo era diferente, eu só pensando na gente Você me fez de bobo Mas agora que a ficha caiu, nós separados Tô longe um do outro Me fez perceber que você não fez tanta falta assim Tô bem melhor agora com você Bem longe de mim Não vai mais brincar de me iludir A diversão acabou de acabar Coração que era só pra ti Vem pra outra briga de amar Chama, chama Chama, chama Com as VCDs gravando tudo ao vivo Isso é Vaquenos na Pizarra, seu menino Meu parceiro Paulo Sampaio Obrigado pela canção, meu querido Vem com o vaqueiro da Pizarra Menino e saia puta, sem ter jeito julgar Ela fez o vaqueiro bruto se apaixonar Com medo dessa paixão, mesmo assim fui me entregar Nessa competição, é meu primeiro lugar Menino e saia puta, sem ter jeito julgar Ela fez o vaqueiro bruto se apaixonar Com medo dessa paixão, mesmo assim fui me entregar Nessa competição É meu primeiro lugar Menina, fala que eu sou seu pai Que por toda a vida também vai me amar Menina, eu sou o seu vaqueiro Prometo em ser fiel que não falta amor verdadeiro Menina, fala que eu sou seu pai Que por toda a vida também vai me amar Menina, eu sou o seu vaqueiro Prometo em ser fiel que não falta amor verdadeiro Menina, eu sou o seu vaqueiro Menina, eu sou o seu vaqueiro Mesmo assim, eu sou o seu vaqueiro Prometo em ser fiel que não falta amor verdadeiro Menina, fala que eu sou seu pai Ela fez o seu vaqueiro bruto se apaixonar Com medo dessa paixão, mesmo assim fui me entregar Nessa competição É meu primeiro lugar Menina, fala que eu sou seu pai Que por toda a vida também vai me amar Menina, eu sou o seu vaqueiro Prometo em ser fiel que não falta amor verdadeiro Menina, fala que eu sou seu pai Que por toda a vida também vai me amar Menina, eu sou o seu vaqueiro Prometo em ser fiel que não falta amor verdadeiro Menina, fala que eu sou seu pai E por toda vida, também vai me amar, querida Eu sou o seu vaqueiro, prometo ser fiel Que não falta amor verdadeiro Para o meu parceiro, Pão Pires do Paredal E a galerinha de jardim, a louvar o meu divulgações A divulgar nos vaqueiros Foi um dia de domingo que eu conheci você Uma moça mega linda que me parecia ser Mas você fugiu sem me dar explicação Eu fiquei sozinho, nesta solidão Aí eu parei pra pensar, que não era amor Que queria só brincar com meu coração No meio da noite, bebo pra esquecer Aquela menina que me fez sofrer E toda minha vida vou me arrepender O pior dos erros foi te conhecer No meio da noite, bebo pra esquecer Aquela menina que me fez sofrer E toda minha vida vou me arrepender O pior dos erros foi te conhecer Um dia de domingo que eu conheci você Uma moça mega linda que me parecia ser Mas você fugiu sem me dar explicação E eu fiquei sozinho, nesta solidão Aí eu parei pra pensar, que não era amor E queria só brincar com meu coração No meio da noite, bebo pra esquecer Aquela menina que me fez sofrer E toda minha vida vou me arrepender O pior dos erros foi te conhecer No meio da noite, bebo pra esquecer Aquela menina que me fez sofrer E toda minha vida vou me arrepender O pior dos erros foi te conhecer No meio da noite, bebo pra esquecer Aquela menina que me fez sofrer E toda minha vida vou me arrepender O pior dos erros foi te conhecer No meio da noite, bebo pra esquecer Aquela menina que me fez sofrer E toda minha vida vou me arrepender O pior dos erros foi te conhecer Alô, meu parceiro, vão me divulgar sós! Paredinha, KL e Massa, vai divulgando os vaquês! A cada momento, que a gente desde o fim vai se aproximando A nossa relação vai se desgastando, o coração vai doendo Eu não aguento Eu já te disse adeus, o nosso amor não morreu Mas aquela paz que tinha desapareceu Passei o que fazer, eu bebo pra te esquecer Nem que amanhã venha a ressaca de saudade pra me enlouquecer E se bateu saudade, ai, ai, ai Eu tomo a pedose, me acabo na piga, só não vale voltar pra essa menina Que ainda é o amor da minha vida, ai, ai, ai Eu tomo outra dose, me acabo na piga, só não vale voltar pra essa menina A cada momento, a gente brinca o fim vai se aproximando A nossa relação vai se desgastando, o coração vai doendo Eu não aguento Eu já te disse adeus, o nosso amor não morreu Mas aquela paz que tinha desapareceu Não sei o que fazer, eu bebo pra te esquecer Nem que amanhã venha a ressaca de saudade pra me enlouquecer E se bateu saudade, ai, 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 ai Eu tomo outra dose, me acabo na piga, só não vale voltar pra essa menina Quem ainda é o amor da minha vida, ai, 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 ai Eu tomo outra dose, me acabo na piga, só não vale voltar pra essa menina Quem ainda é o amor da minha vida, ai, ai, ai Eu tomo outra dose, me acabo na piga, só não vale voltar pra essa menina Quem ainda é o amor da minha vida, ai, ai, ai Eu tomo outra dose, me acabo na piga, só não vale voltar pra essa menina Quem ainda é o amor da minha vida Alô meu parceiro DJ Mark Drogas Colinas Maranhão, vai lhe voando os vaqueiros da pisada Vaqueiros da pisada Chama o menino, para assistindo os teclados Chama que é sucesso E o piseiro já tomou Conta do Brasil, é a batida que estourou E todo mundo viu dançar colado, dançar solto Dançar sensual, meu parede, não toca piseiro Do seu João Carnaval E o piseiro já tomou Conta do Brasil, é a batida que estourou Todo mundo viu dançar colado, dançar solto Dançar sensual, meu parede, não toca piseiro Do São João ao Carnaval No meu paredão, só toca piseiro No meu paredão, só toca piseiro No meu paredão e as novinhas vai ficar no vai descendo o rametão No meu paredão e as novinhas vai ficar no vai descendo o rametão E o piseiro já tomou Conta do Brasil, é a batida que estourou E todo mundo viu dançar colado, dançar solto Dançar sensual, meu parede, não toca piseiro Do seu João Carnaval E o piseiro já tomou Conta do Brasil, é a batida que estourou Todo mundo viu dançar colado, dançar solto Eu sou sensual, meu parede, não toca piseiro Do São João ao Carnaval Só toca piseiro No meu paredão, só toca piseiro No meu paredão, só toca piseiro No meu paredão e as novinhas vai ficar no vai descendo o rametão No meu paredão e as novinhas vai ficar no vai descendo o rametão Isso é os vaqueiros, bom de porró Chama o menino Alô paredão, ostentação Vai divulgar nos vaqueiros, na pisada aí, menino Olhar pro céu Pra não ter medo de chorar Viver a vida Sem lembrar do que passou Mas, por favor, não volta atrás Pra que fingir que a história apenas começou É triste, eu sei Mas foi uma vez e nunca mais Coração Não vai mais bater assim Seria bom Até um toque de ilusão Mas eu já sei E você também Chegou ao fim O nosso tempo já passou É triste, eu sei Mas foi uma vez e nunca mais Alô meu parceiro Humberto Teclas Filho abraço Elonisson Vai divulgar nos vaqueiros, na pisada, menino Você tentou E eu também Mas pra qualquer um É fácil perceber É triste, eu sei Mas foi uma vez e nunca mais É triste, eu sei Mas foi uma vez e nunca mais É triste, eu sei Mas foi uma vez e nunca mais É triste, eu sei Mas foi uma vez e nunca mais Estou O papai Você é vaqueiros, na pisada, falando de amor O parceiro Ailton Divulgações vai divulgar Vaqueiro, cavalo e boi Boi, cavalo e vaqueiro Vaqueirada é desmantelo É roubar o boi na faixa e a mulher no caminhão Essa eu não deixo não Olha seu menino Isso é vaqueiros da pisada Vaqueirada é meu esporte, pode botar pé Vou ligar meu paredão, vai ter chuva de mulher A farraja tá montada, a galera chega pra cá Sem grado de cerveja, 10 litros de ouve pá Mulherada fica louca e chama na pressão Curtindo o vaqueiro ao som do paredão Vaqueiro, cavalo e boi Boi, cavalo e vaqueiro Vaqueirada é desmantelo É roubar o boi na faixa e a mulher no caminhão Essa eu não deixo não Vaqueiro, cavalo e boi Boi, cavalo e vaqueiro Vaqueirada é desmantelo É roubar o boi na faixa e a mulher no caminhão Essa eu não deixo não Vaquejada é meu esporte, pode botar pé Vou ligar meu paredão, vai ter chuva de mulher A parra já tá montada, a galera chega pra cá Sem graça de cerveja, derlente ou de par Mulherada fica louca e chama na pressão Curtindo o vaqueiro ao som do paredão Vaqueiro, cavalo e boi, boi, cavalo e vaqueiro Vaquejada é desmantelo, derruba o boi na faixa E a mulher no caminhão, essa eu não deixo não Vaqueiro, cavalo e boi, boi, cavalo e vaqueiro Vaquejada é desmantelo, derruba o boi na faixa E a mulher no caminhão, essa eu não deixo não Para meu parceiro Daniel do Paredão E a galera de um mais, alô meu salgueiro Meu parceiro viu mais divulgações Oh, canção menino Essa é mais uma nossa Hoje eu sei que você é meu amor Por favor, me telefona, me dá um alô Meu coração está sofrendo demais Com a falta que você está fazendo pra melhorar Preste atenção no que eu vou falar Vem, 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 vem me amar que eu estou a te esperar Vem, vem, vem me amar meu coração não vai aguentar Vem, 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 vem me amar que eu estou a te esperar Vem, vem, vem me amar meu coração não vai aguentar Hoje eu sei que você é meu amor Por favor, por favor, me telefona, me dá um alô Meu coração está sofrendo demais Com a falta que você está fazendo pra melhorar Preste atenção no que eu vou falar Vem, 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 vem me amar meu coração não vai aguentar Vem, vem, vem me amar meu coração não vai aguentar Vem, vem, vem me amar que eu estou a te esperar Vem, 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 vem me amar meu coração não vai aguentar Vem, 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 vem me amar meu coração não vai aguentar Vem, vem, vem me amar que eu estou a te esperar Vem, vem, vem me amar meu coração não vai aguentar O meu parceiro Antônio Caraponga Falou meu parceiro Cecil Teclas Oh, sucesso menino Sou vaqueiro do sertão Mas meu coração é seu morena Foi a minha primeira vista Eu me apaixonei pela primeira vez Eu nunca tive amor, eu nunca tive alguém Se eu quisesse amar, que eu quisesse bem Era só um lance, era só um esquema E o coração que era fuleiro agora se acabou Bate descontrolado e louco apaixonado E pule igual criança quando vê você, minha morena Vem morar mais eu Vem dar sentido a minha vida Venha comigo mora, vamos ser felizes Vem minha menina, prometo ser só teu amor Por toda a vida Chau menino, esse é Vaqueiros da Pisada Alô minha equipe, porra dos primos Alô Joana, alô Cláudia Vem com os Vaqueiros Sou vaqueiro do sertão Mas meu coração é seu morena Foi a minha primeira vista Eu me apaixonei pela primeira vez Ah, eu nunca tive amor, eu nunca tive alguém Que eu quisesse amar, que eu quisesse bem Era só um lance, era só um esquema E o coração que era fuleiro agora se acabou Bate descontrolado e louco apaixonado E pule igual criança quando vê você, minha morena Vem morar mais eu Vem dar sentido a minha vida Venha comigo mora, vamos ser felizes Vem minha menina, prometo ser só teu amor Por toda a vida Vem morar mais eu Vem dar sentido a minha vida Venha comigo mora, vamos ser felizes Vem minha menina, prometo ser só teu amor Por toda a vida E esse eu mando pra todas as vaqueiras do meu Brasil Chama o menino que se é vaqueiro, está pisado Esqui Foi na vida ligada que eu me criei Foi correndo boi, amor, que eu te encontrei Amar, amo você, eu não quero outra não Mas é na maquiada que eu sou campeão Eu já mandei fazer a minha inscrição Não deu certo no amor, volto pra competição Paguei tudo que eu tinha pra ver, mora na cidade Mesmo estando com você, faltou a felicidade Já peguei a minha cela, meu cavalo tá selado Se quiser vamos comigo, volta pra vida de gado Foi na vida de gado que eu me criei Foi correndo boi, amor, que eu te encontrei Amar, amo você, eu não quero outra não Fazer na vaqueada que eu sou campeão Foi na vida de gado que eu me criei Foi correndo boi, amor, que eu te encontrei Amar, amo você, eu não quero outra não Fazer na vaqueada que eu sou campeão Eu já mandei fazer a minha inscrição Quando eu sento no amor, volto pra competição Paguei tudo que eu tinha pra ver, mora na cidade Mesmo estando com você, faltou a felicidade Já peguei a minha cela, meu cavalo tá selado Se quiser voltar comigo, volta pra vida de gado Foi na vida de gado que eu me criei Foi correndo boi, amor, que eu te encontrei Amar, amo você, eu não quero outra não Fazer na vaqueada que eu sou campeão Foi na vida de gado que eu me criei Foi correndo boi, amor, que eu te encontrei Amar, amo você, eu não quero outra não Fazer na vaqueada que eu sou campeão Alô, minha paredinha caia de massa Meu parceiro Carlinhos, aquele abraço meu querido R.R. Divulgações, vem com os vaqueiros Alô, R.R. Paredão, meu parceiro Romão Roberto Vem com os vaqueiros da pisada Eita menina, que canção maravilhosa Meu parceiro Paulo Sampaio Vem com os vaqueiros Do que adianta eu ter um cavalo Do que adianta eu ter um carrão Do que adianta ter fazenda e gado Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora, deixou a saudade Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro sertão Volta, meu amor, volta, minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta, meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, chore, pois sem cavalo não cai Volta, meu amor, volta, minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta, meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, chora, pois sem cavalo não cai Do que adianta eu ter um cavalo Do que adianta eu ter um carrão Do que adianta ter fazenda e gado Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora, deixou a saudade Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro sertão Volta, meu amor, volta, minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta, meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, chora, pois sem cavalo não cai Volta, meu amor, volta, minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta, meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, chora, pois sem cavalo não cai Volta, meu amor, volta, minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta, meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, chora, pois sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Teu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora, boi sem cavalo não cai Chora meu parceiro aparecido, que canção maravilhosa Meu parceiro Paulo Sampaio, obrigado pela canção meu querido Deus no comando sempre, isso é vaqueiros da pisada Isso é vaqueiros da pisada Vem falar de amor Te vi sentada na sua cabeça baixa Chorava por algo, por alguém Cheguei de macio e puxei logo um assunto E no primeiro olhar, passei a te conquistar Você deu bola e eu te beijei Menina linda, deixa eu te amar Menina linda, quero contigo ficar Menina linda, deixa eu te amar Por dez anos ou vinte ou mais Só seu amor que me satisfaz Alô meu parceiro TF Divulgações Alô Serrinho Te vi sentada na sua cabeça baixa Chora, chorava por algo, por alguém Cheguei de macio e puxei logo um assunto E no primeiro olhar, passei a te conquistar Você deu bola e eu te beijar Você deu bola e eu te beijei Menina linda, deixa eu te amar Menina linda, quero contigo ficar Menina linda, deixa eu te amar Por dez anos ou vinte ou mais Só seu amor que me satisfaz Alô meu parceiro DJ Marconas Divulga meu parceiro Isso é vaqueiros da pisada Zé! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.